Estamos aqui no Rio de Janeiro já planejando o Rio Boat Show e se tem um estaleiro que é a cara desse lugar, que é super carioca, é a Real Power Boat. Estamos aqui com o Paulo Tadeu, que é o armador da Real, para convidar vocês, porque aqui é a casa da Real e a casa dele também, tudo bem? Tudo bom? Bom dia, boa tarde. Mais um lançamento do Rio Boat Show. Acho que esse ano, depois de tanto sofrimento, a expectativa é de ser o melhor Rio Boat Show dos últimos anos, em virtude do mercado, em virtude de tudo que vem acontecendo. A gente teve um São Paulo Boat Show excelente, muito bom. E eu acho que os preparativos que vocês estão pensando para o Rio Boat Show, vai ter muita surpresa, a gente vai deixar para vocês falarem delas, mas eu acho que vale a pena todo mundo vir. Com certeza, vai ser muito legal e ver esses barcos maravilhosos, de altíssimo desempenho, muita qualidade, uma linha muito ampla. Já podemos aí dizer o que vai estar sendo mostrado, alguma novidade para já o pessoal ter esse incentivo adicional de ver os barcos da Real? É, a gente lançou no São Paulo Boat Show a 28 Special Deck, que é um conceito novo de um barco de polpa, e a gente vai estar lançando a 35 no Salão do Rio. Então vai ter a 28 na água, vai ter a 35 na água, a 33, a 36 que já são conhecidas, a 27 também. A gente vai estar trazendo as duas 40, a 40 HTI, a 40 Fly e a 60. A gente vai estar com a linha toda. Vejam só, é uma linha muito ampla, com barcos super consagrados e muito criativos. Já nessa tendência de motorização de polpa indo para barcos cada vez maiores, a Real tem uma solução muito criativa, fica bonito, fica bacana, fica prático. Que é aquele detalhe na plataforma de polpa, para literalmente o motor de polpa ficar ainda mais integrado ao barco. Isso vai estar em outros cascos também? É, a gente está lançando agora a 35 e futuramente a gente deve lançar outros também. Agora a gente tem um problema da limitação de fornecimento de motores de polpa. Então a gente ia lançar outro barco agora, a gente só deu uma segurada porque não vai ter motor para a gente botar. Então a gente vai ficar a princípio esse ano com esses dois motores. Sim, mas... Esses dois modelos, vamos dizer, com motor de polpa. Esses dois modelos já com motorização de polpa, mas também com a configuração opcional de centro rabeta. Porque esse mercado é muito dinâmico, ele vai mudando, depende da disponibilidade e as indústrias de motores deixaram muito claro. Não é que eles pararam de produzir, a demanda cresceu absurdamente em todo o mundo na faixa de 30% e no Brasil deve ter crescido talvez 3 dígitos. E a Real está sempre sintonizada com isso, preparada para qualquer configuração de motor. Então convido o pessoal para vir no Rio Boat Show e claro ver os barcos da Real aqui na sua casa, né? É, a gente está no Rio, mas a gente gostaria de convidar todo mundo para vir visitar a gente, fazer test drive, dar o prazer de tomar um drink, tomar alguma coisa e a gente poder conversar e bater um papo porque o Boat Show no Rio é um passeio, ele não é só um Boat Show. A gente tem a beleza do Rio, tem a beleza da Marina, a organização do evento, que é um espetáculo à parte. Então vocês vão poder celebrar brindando a vida, essa nova fase aí do mundo, todo mundo podendo navegar e curtir e também ótimos negócios com a Real Power Boats e estaremos juntos aqui no Rio Boat Show. Paulo, muito obrigado e estaremos aí com esse pessoal reunido aqui na Marina da Glória. Valeu!